Uma questão importante da hidrometeorologia é exatamente a questão da medida das variáveis hidrometeorológicas. Como se faz a medida dessas variáveis hidrometeorológicas. Esse é o tema deste tópico. Então vamos ver aqui medidas de... como se faz a medida da prestação, do vento e da evaporação. Então, nós temos vários instrumentos utilizados na hidrometeorologia, como vocês puderam observar na visita à estação meteorológica. Então nós vamos ter aqui o pluviômetro, que mede a chuva das 7 da manhã às 7 de um dia, medida de chuva, o barômetro para a medida de pressão, o termômetro para a medida de temperatura, o anemômetro para a medida de vento. Nós temos os satélites meteorológicos que vão conseguir, inclusive, perfilar a atmosfera para saber a umidade, pressão, etc. E temos aqui também o pluviógrafo para medir a precipitação. Se o pluviômetro mede de 7 da manhã de um dia, 7 da manhã do outro, a chuva de um dia, o pluviógrafo tem a capacidade de medir chuvas em intervalos de tempo menores, subdiários. Então o primeiro medidor aqui que a gente vai observar é o pluviômetro. O pluviômetro que nós utilizamos hoje é o pluviômetro da vida de Paris, que esse foi o pluviômetro padronizado pela Organização Meteorológica Mundial. As características desse pluviômetro encontram-se nessa figura. A gente tem que estar em um local onde não haja influência de nenhum obstáculo que impeça a precipitação sobre a boca aqui do pluviômetro. Ele vai estar localizado a um metro e meio de altura da superfície. Ele encontra-se em uma situação como demonstrado nessa figura e com essas características. O pluviógrafo é um outro instrumento de medida. Nós temos diversos tipos de pluviógrafos. Esse pluviógrafo que está sendo mostrado é um pluviógrafo de sifão. Então nós temos aqui um cilindro onde a precipitação cai aqui sobre a boca do pluviógrafo e ela é conduzida através de mangueiras até esse local onde vai ficar sendo armazenada aqui nesse cilindro. Quando a água vai subindo, subindo, chega um determinado ponto onde o nível da água fica acima, um pouco acima, ou no nível desse sifão. Na hora que acontece isso, o sifão escova. Quando o sifão escovar, a água toda vai começar a fluir do cilindro para baixo. Então ele vai secar o tal do cilindro. E a gente observa aqui que existe uma agulhazinha e existe aqui uma guia onde quando o cilindro estiver subindo, essa guia vai se deslocar para cima e à medida que o sifão seca, essa guia volta para a posição original e começa a subir novamente depois com a subida do sifão. Então nesse processo aqui, nós vamos formando aqui um gráfico, nesse cilindro aqui giratório com papel milimetrado. Então nesse papel milimetrado vai sendo grafado os valores da variação desse nível, desse nível, do nível desse cilindro. E a variação desse nível é a quantidade de chuva precipitada. Então depois a gente tem condições de estimar quanto choveu em cada instante. Existem outros pluviógrafos, como o pluviógrafo de báscula, que vai funcionar. E esse pluviógrafo que nós estamos observando é um pluviógrafo do tipo analógico e existem pluviógrafos digitais, onde o armazenamento vai ser feito digitalmente, a partir de um outro sistema de armazenamento e também até de captura, através de capacitores, etc. Outra forma de avaliar e medir a temperatura, se o pluviômetro e o pluviógrafo medem a chuva em um ponto, é possível medir a chuva e a sua distribuição espacial através de radar. A FUSEME tem dois radares. Um radar em Fortaleza, da FUSEME, que localiza-se no espaço da Universidade Estadual de Ceará, e um outro radar em Kixeramubim, que é um radar banda S. Esse radar banda S tem um raio de 400 quilômetros e o de Fortaleza é 120. Esse radar banda S de Kixeramubim, ele dá uma estimativa muito boa de precipitação em uma quadrícula de 250 por 250 metros próximo ao radar. Então, com isso você tem uma informação da variação espacial da precipitação. A calibração desses radares é feita através da utilização, inclusive, dos postos pluviométricos e de uma série de outras medidas para poder exatamente quantificar com mais precisão a quantidade de chuva precipitada através desse sistema de radar. Então, o radar manda um pulso de energia que é refletido pela precipitação que volta ao radar. Então, em função dessa reflexão, desse pulso de energia, se mede a quantidade de precipitação que está ocorrendo naquele local. Aqui é um exemplo do que acontece aqui com o radar de Fortaleza e um evento de chuva. Aqui é um evento de chuva em um radar de Kixeramubim. Outro mecanismo de medição de informações meteorológicas e hidrometeorológicas é através dos satélites. Vamos ter satélites que vão ser geoestacionários, como é o Metelsat, que eles vão girar junto com a Terra. E vão medir, olhar sempre o mesmo local no planeta. Então, o FUNCEM também tem satélites, recebe, tem uma antena que recebe informação do satélite Metelsat e outros são satélites que nós chamamos de satélites de órbita polar, que vão medir e vão ter informação do planeta como um todo. Os satélites de órbita polar, normalmente, eles vão ter uma resolução espacial melhor do que os satélites de órbita, os satélites de geoestacionários. Mas a resolução temporal dos satélites de geoestacionários é muito melhor do que do satélite polar. Enquanto esse satélite de geoestacionário, como o Metelsat, vai podendo dar informação até 15, e a cada 15 minutos, uma imagem, esse outro polar, às vezes, nós vamos ter de alguns dias, para que ele nos possibilite ter algum tipo de informação. Outro medidor de informação hidrometrológica relevante é o anemômetro, que vai fazer a medição de vento. E nós temos também a medição de evaporação, que pode ser feita através de um tanque classe A. Esse tanque classe A é um cilindro metálico, que vai ter que estar sob uma palheta de madeira, inclusive, para poder ter a palheta de madeira aqui, porque a madeira tem... Tem uma capacidade de transferência de calor muito pequena, então a temperatura do solo, por exemplo, não vai influenciar tanto no cilindro de alumínio. E você tem aqui o colchão de ar também, que vai permitir a troca de calor só através do ar com a superfície. Com isso, a gente vai medir a variação de nível de água que vai estar nesse cilindro. E essa variação desse nível de água vai se dar, vai ser uma informação da evaporação naquele período. Então, nós temos condição de estimar a evaporação através desse tanque classe A. É muito interessante e é um dos métodos que se procura sempre utilizar. Cabe observar que a evaporação no tanque classe A não é a mesma evaporação que vai acontecer no reservatório. Em função das dimensões do reservatório, da circulação da água dentro do reservatório, a evaporação do reservatório é sempre menor do que a evaporação do tanque classe A. Pequenos reservatórios vão ser em torno de 90% da evaporação do tanque classe A vai acontecer no reservatório. E em grandes reservatórios, em torno de 75% da evaporação do tanque classe A é a evaporação do lago. O heliógrafo é exatamente para medir a duração do dia e quantas horas do dia nós tivemos radiação solar. É outra forma de medir. E nós temos também plataformas automáticas de coleta de dados. Nós vamos ter diversos sensores que vão estar ligados a um datalogger, que é um pequeno computador, que vai armazenar essas informações e ela vai poder permitir alguém ir lá com o computador e fazer o download dessas informações ou então vai comunicar essas estações automáticas em tempo real com a base. Essa comunicação em tempo real com a base pode ser feita através de telefone celular rural ou então através de satélite de dados. O Brasil tem o SCD, que é um satélite de dados, e algumas estações automáticas aqui do Ceará entram em comunicação com o SCD. Esse processo todo de medição, nós vamos ter aqui um fenômeno que pode ser a chuva, vamos ter um censureamento que vai ser o pluviômetro, uma forma de fazer esse registro que pode ser a anotação do observador meteorológico, vai ter uma transmissão que pode ser eletrônica ou através de um telefone, alguém vai colocar esse registro no banco de dados do computador, depois a gente vai ter que fazer análise de consistência para identificar imprecisões no registro ou na observação, depois a gente tem um armazenamento do dado já no banco de dados já com o efeito análise de consistência e as pessoas podem utilizar essa base de informação. Então, para fazer os estudos hidrológicos e outros estudos de interesse. Basicamente, era esse o conteúdo da parte de hidrometeorologia.